Olá, olá, meus amiguinhos curiosos, como vão vocês? Bem-vindos ao meu canal. Depois de Luiz Miranda, malandragem e outras criaturinhas brasileiras que deram o que falar no Fantástico sobre as suas atividades aqui nos Estados Unidos, a mais nova notícia sobre alguém que estaria cometendo alguma espécie de fraude ou algo assim seria Jean Wyllys, que anunciou uma atividade acadêmica em Harvard e já apareceu um monte de gente fazendo alguns questionamentos sobre isso, né? Bom, não seria a primeira fraude acadêmica de brasileiros aqui na região da Nova Inglaterra, vi de Bell Pass e Whitzel, por exemplo, que também se envolveram em polêmicas nesse sentido. Até mesmo essa questão aqui que virou meme. Mas afinal de contas, Jean Wyllys vai ser professor em Harvard? Jean Wyllys vai ser o que em Harvard? Eu sou Felipe Buarque, eu moro nos Estados Unidos há mais de três anos, quatro anos quase, e eu fui apurar esse caso, eu tô sempre perto de Harvard, eu trabalho bem pertinho, passo em frente quase todo dia, e eu fiz uma coisa chamada fact-checking pra vocês. Bom, é verdade, talvez até por parte do brasileiro, pelo fato do brasileiro ter essa síndrome meio de vira-lata, qualquer coisa que a gente fala de Harvard, a galera já fica completamente umedecida, né? Eu que moro aqui, eu já vejo um pouquinho com mais tranquilidade. Harvard é uma universidade absurdamente de alto nível, uma das dez melhores do mundo, se eu não me engano. Mas, eu preciso dizer a vocês que fraudes acadêmicas ocorrem, inclusive, em Harvard e no MIT, que são bem pertinho um do outro, que são duas, mais uma vez, das melhores universidades do mundo. Pra citar o MIT, um escândalo grande que teve há 12 anos atrás, uma pessoa que foi a Head of Admissions, que é, tipo, responsável pela entrada de pessoas, quer dizer, uma posição importantíssima. Esse ano, inclusive, teve um outro escândalo de admissões em universidades, que, inclusive, prendeu pessoas famosinhas, né? Não sei se vocês conhecem essas atrizes aqui. Mas, antes de falar especificamente do caso do Jean aqui, o que ele vai fazer, as pessoas leigas, que não entendem muito bem o ramo acadêmico, elas têm dificuldade, até mesmo quem se formou em universidade não entende toda a extensão, necessariamente, do que acontece, né? Pra maioria das pessoas do Brasil, ou você é professor ou você é aluno, mas, no mundo universitário, você tem uma série de... dezenas de diferentes classificações e categorias. Você tem um professor, você pode ser um acadêmico, que é uma coisa mais abrangente, você tem coordenador de curso, bolsista, pós-graduação, mestrado, doutorado, doutorado, mestrado, sanduíche, que é quando você faz parte num lugar e outra parte no outro, você tem diretor de departamento, professor, professor residente, professor assistente, professor visitante, posições remuneradas, posições não remuneradas, professor que faz pesquisa e não dá aula, e o coordenador do curso fica enchendo o saco pra ele dar aula e ele não quer dar aula, ele só quer fazer pesquisa. Você tem funções como orientador, membro de banca. Nossa, a quantidade de coisas que um acadêmico pode fazer numa universidade é muito grande. Dito isso, vamos ver o que que saiu na imprensa sobre Jean Wyllys. O Extra disse que ele vai fazer residência em Harvard sobre pesquisa de fake news. Houve um outro lugar que disse que ele vai ser professor de Harvard. É um daqueles portais menores, mas eu gosto de mostrar os portais menores também, porque é nesses portais menores que a fake news costuma vir, dos dois lados, da direita e da esquerda. O UOL disse que Jean Wyllys vai ser professor e pesquisador residente. E um lugar que teve acesso a uma informação até mais quente foi o blog Universa, onde a Edna dos Incríveis, inclusive, teve com o Jean em Berlim, em uma das suas passagens por lá. Harvard, especificamente, oferece uma renca de atividades profissionais, acadêmicas. Você tem cursos online, vocês talvez já tenham até visto, quase que viralizou no Facebook, Harvard oferece cursos gratuitos, né? Inclusive, tem um curso de fotografia, que é um curso bem popular. Será que eu posso botar no meu currículo, fiz um curso de fotografia em Harvard? É complicado você dizer isso, né? Até porque, se você for ver o diploma desse curso e de alguns outros, você vai ver que eles chamam de EDX, que é uma instituição ligada à Harvard, que tem orientação acadêmica de Harvard, mas não é exatamente Harvard. Eu, por exemplo, consideraria desonesto você dizer que fez um curso de fotografia em Harvard, se você fez esse curso aqui. Porque você dá a entender, por mais que você possa considerar que não seja uma mentira de todo, você está dando a entender uma coisa que não é exatamente o que é. Então, isso é desonestidade, né? Vamos falar sobre a Lari. É uma entidade que fica dentro de Harvard, fica dentro do campus, da região do campus, é do lado da Harvard Square. Se você for olhar o perfil dele dentro do website da Lari, você vai ver que ele é um convidado. E ele é um Scholar at Risk. O que é um Scholar at Risk? É um acadêmico, Scholar é acadêmico, um termo bem abrangente. E a Risk é basicamente um programa que você tem para pessoas que, basicamente, estão correndo risco de vida nos seus países, normalmente porque disseram alguma coisa que não gostou, e basicamente porque as autoridades não estão fazendo o que é necessário para proteger essa pessoa. Note que não é correto dizer que Jean foi aceito por Harvard como Scholar at Risk. Ele foi aceito na Lari como Scholar at Risk. Por que eu digo isso? Porque Harvard tem a sua própria área na cabeça de Harvard de receber escolas, pessoas acadêmicas que estão correndo risco de vida. A Lari, ela tem a sua própria avaliação. Eu sei que muitos de vocês vão, por exemplo, dizer, talvez seja uma coisa um pouco dramatizada demais, né? Muita gente acha isso. Mas o pessoal da Lari não acha. Um dos motivos é porque a Lari é uma entidade inegavelmente ligada à ideologia de esquerda. Harvard é um pouquinho nesse sentido. Varia um pouco de que parte de Harvard você está falando, porque Harvard é um monstro. Mas a Lari é sem dúvida nenhuma. Se você for pegar, eu até peguei aqui, para mostrar para vocês como eu fui lá. Eu peguei esses documentos aqui, que são descrições gerais, bloquinho de notas, que o Jean, inclusive, publicou no site dele lá. Mas uma coisa que o Jean não publicou é isso aqui, que estava lá em cima da mesma mesa que os outros materiais que estavam sendo distribuídos no curso, na palestrinha que eu fui. E isso é uma coisa altamente inclinada para a ideologia de esquerda, o que é um dos problemas das universidades não só no Brasil, mas no mundo todo. E Harvard, infelizmente, sofre desse tipo de influência que efetivamente castra toda e qualquer pluralidade. Se você for olhar o perfil das outras pessoas, e há uma série de outros brasileiros nessa entidade fazendo outras atividades acadêmicas, você vai ver que Lula livre é mato. Agora, eu também preciso defender o Jean aqui, entre aspas, porque algumas pessoas divulgaram que ele vai fazer um cursinho de 250 dólares. Não, não é bem assim. O Jean tem um peso muito maior. O scholar tem, só a palavra scholar, um fellow, que também ele foi considerado, já é uma palavra com peso dentro dessa instituição. Agora, também não é verdade que ele vai ser professor lá. Se você for olhar o perfil do próprio site da Lari, você vai ver que tem estudantes, você tem os acadêmicos, o faculty, que é onde estão os professores. Se você clicar nesse link, você vai ver que todo mundo lá é professor isso, professor aquilo. E o Jean, ele está como visiting fellow. Então, estricto senso, literalmente falando, ele não está na categoria de faculty. Ele não está na categoria de professor. Ele também não está na categoria de aluno. Então, seguindo o próprio diretório das pessoas que estão participando das atividades acadêmicas, Jean Willis não é nem aluno e nem professor. Quando eu fui lá, uma semana atrás, era o almoço de abertura do semestre da Lari. E, inclusive, tem pessoas que me reconheceram por causa do canal. Filipe, se você está assistindo esse vídeo, um abraço. Obrigado, você me recebeu muito bem. Aliás, todo mundo foi super educado comigo. Eu não tenho para falar mal de ninguém com pessoas. Pessoas, eu discordo de 90% das coisas que elas falam em termos de ideologia, mas não vou aqui ser rude com elas. Nada assim, me trataram com muita educação e respeito. Eu retribuí e retribuo aqui. Contudo, o Jean não foi. E o fato do Jean não ter ido é sintomático, significa muita coisa. Você consegue imaginar você, ou qualquer pessoa, acabou de ingressar em Harvard, ou em Harvard, você tem a primeira atividade do ano, a abertura, o almoço, a primeira palestra, o primeiro ciclo de palestras que vai se iniciar, e você simplesmente não aparece. Você consegue imaginar isso? É meio surreal, e foi o que aconteceu. E isso é mais um dos indícios. Que mostra que realmente as atividades dele lá não são exatamente atividades muito profundas, muito compromissadas, muito consistentes. Scholar at risk, geralmente é quando os caras dão uma bolsa para o cara e um dinheirinho para ele, porque basicamente ele está sendo ameaçado no pé dele. Então, tipo, dão uma guarita. O que o Jean podia estar fazendo lá, basicamente podia ser um curso de oceanografia, porque o Jean vai fazer a mesma coisa que o Peixe faz. Nada. Ele não vai preencher diário, ele não vai orientar a gente, ele não vai dar aula com cargo horário, ele não... as pesquisas dele, que pesquisa que ele vai desenvolver. E eu fiquei angustiado, e falei, cara, que diabo que o Jean vai fazer aqui? E eu apelei para a Brônia. Calma, não é isso que você está pensando. Brônia é o nome da coordenadora lá, uma das cabeças do curso, e ela, muito gentilmente, falou o que o Jean vai fazer lá. E a resposta dela, que eu fiz questão de pegar por escrito, porque, enfim, para o seu jornalista bom que sou, eu preciso me organizar e ter minhas fontes bem documentadas, prova exatamente tudo que eu estou falando nesse vídeo. não há nenhuma atividade agendada para a Jean Willis como aluno, como palestrante, como professor, nada. Ela deu a entender que podia entrar em alguma coisa no calendário, no futuro, mas até hoje, nadinha. Então, hoje, não sei se... Provavelmente eu tenho mais atividade de Harvard no currículo, visto que eu fui nesse almoço, na abertura, que teve uma palestra também sobre raça em Cuba e tal. Aquela coisa bem... Dizem que eles odeiam ditadura, mas passaram aquele pano bonito. Não é que a esquerda odeia ditadura, ela odeia a ditadura dos outros. Quando a ditadura é deles, eles acham super legal e passam um pano impressionante. Aliás, vamos combinar aqui. É bem estranho eles dizerem que vão colocar o Jean para falar de fake news ou desenvolver atividade de fake news como ele mesmo é um divulgador de fake news. Aliás, pior do que fake news. Ele é divulgador de teorias conspiratórias, que é o supra-assumo do fake news. Você vê esse tweet dele, por exemplo, que ele está usando aquela narrativa também dos lunáticos da esquerda dizendo que o homem não pisou na lua. Não, mentira. Podia ser, mas dizendo que a facada do Bolsonaro foi fake. Ou dizendo que a gente vive numa ditadura. Eles usam termos que são absolutamente lunáticos. São pessoas que divulgam fake news e teorias conspiratórias. Agora, é verdade, obviamente, é verdade que ele foi vítima de fake news. Fake news nojenta. De novo, não é porque eu não gosto do Jean e muitas coisas que ele faz que eu vou negar a verdade aqui. Mas chamá-lo para fazer pesquisas sobre fake news realmente é brincadeira. Porque ele é um originador de exageros e de termos que não são exatamente a realidade das coisas por causa do viés político dele. Ele é um ativista. O Jean não é mais acadêmico. E é por isso que eu falo, repito e afirmo aqui. A atividade dele na Lari vai ser simbólica. E por conta do seu ativismo e das suas posições de esquerda. Não por qualquer desenvolvimento sério. Enfim, como eu prometi, fact-checking. Todos os artigos que eu citei no início desse vídeo falharam. Não checaram os fatos com profundidade. O que mais se aprofundou foi o pessoal do Extra que citou a fonte. Podia ter realmente dado uma checadinha um pouco mais profunda. mas realmente foi o que mais se aproximou da verdade. Aliás, o Extra, um jornal que eu já colaborei no passado sobre Harvard, curiosamente. Enfim, conclusão do fact-checking. Uns mais, outros menos. Mas todos eles falharam. Para todos eles eu digo Não é bem assim. Obrigado por assistir. Se você gostou, dá um like. Se você não gostou, dê um deslike. Fica à vontade para dizer o que você acha para o bem ou para o mal. Se você realmente gostou e quer saber mais sobre esse tipo de assunto e fact-checking nos Estados Unidos sobre o que os brasileiros estão fazendo por aqui. Não se esqueça de inscrever-se. Ok? Valeu, gente. Muito obrigado. Beijo para vocês. Para quem for da sua família. Tchau.